Pra você não se frustrar, não peça pra amigos, que não vai dar em nada. Vai sozinho, cara. Vai no LinkedIn. Amigo é tudo bobagem aqui nesse caso. Tá falando comigo, Fábio? Ela é demais. Márcia, então vamos começar com aquele jeitinho lá que a gente sempre fala, passando todos os signos ali, ó, um por um, né, mostrando... Tá, eu vou fazer um resumo, né? É, um resumão. Isso aqui é imenso, tá, um resumão bom. Aquele resumão, é. Ó, prestem atenção, hein, galera. Isso aqui tá no meu site depois, né? Tá. Pra Ariano, que é impossível, tome muito cuidado com a impaciência, pois a gente tem aqui, você vai comprar gato por lebre. Ariano, tem algo, Ariano, aí? Cuidado, porque você tá muito impulsivo e teu sistema nervoso abalado. Tá solteiro? Vai continuar. Esse mês? Oh, tadinho. Você não vai estar nada confortável, mesmo com a Vênus transitando aí na tua lua. Só ilusão. Tudo bem, ficante. No dinheiro. Se estiver procurando emprego, terá um momento pra começar a investir. Então, assim, monte algo. Legal. O Ariano é impulsivo, mas montar algo esse mês tá muito bom. Saúde. Se estiver correndo demais, vocês conhecem, Ariano, eles são muito agitados, são ansiosos. Tá correndo demais, você vai ter alguma coisa relacionada com o teu estômago, com a má digestão. É isso. Touro. Eu. Nós. Você vai ser mais um pouquinho apegado ao conforto. Será mais? Conforto? Nós gostamos de conforto. Mais? Ficar deitado? Você vai estar com o sentimento de proteção com as pessoas, você vai querer proteger. Tá. Deverá ter um pouco de instabilidade na saúde. Cuidado com a eclipse lunar, dia 28, que vai até dia 28. Olha aqui, nós duas. Hoje, que dia é? Hoje é 29. Hoje é 1 de julho. A caneta acabou, velho. 1 de setembro. Até 28 de outubro, nós temos que cuidar da saúde. Saúde, no geral. No geral, no geral. E, assim, apegos, nós vamos ter que desapegar um pouquinho esse mês das coisas, tá? Tem coisa que vai ter que desapegar. No amor, tá solteiro? Você não tá. Mais seletivo ainda. Se comprometido, será um período de muitos fins e inícios de ciclo. Não é seu caso. Mas, assim, é bem provável que você acabe com o seu namoro. Tô falando sério. No dinheiro, se tiver trabalhando, maravilha. Maravilha, é expansão. E quem tá casado? Casado, tá tudo bem. Comprometido, cuidado pra não ligar. Que signo que ele é? Sagitário. O coice do Sagitário não é fácil. Ele é bonzinho, mas o coice dele... Sério? Nossa. O que é bonzinho, né? Nossa, tão tranquilo. Ah, tá. Ele parece ser muito bonzinho, mas ele é. Você sabia que o maior coice que existe... É deles? É do Sagitário. Pá! Olha, ele é um cavalo, né? Não é do nada. É o cavalo, não é? É o cavalo, senhor. Obrigada. Dinheiro pra ele. É a possibilidade de muitas novidades e grana pra você. Eba! Família. Tem que cuidar um pouquinho mais de pai e mãe. Mais mãe. Pai e mãe. Saúde. Cuidado com os excessos. De álcool. Comida, não. De comida. E muita preguiça. Você sabe que nós somos um signo mais preguiça. Eu sou. Mais. Eu sou. Eu não vou em shopping passear. É. Eu só trabalho, como e deito. Não é fácil. Eu conheço um taurino assim. Olha que louco. Se você pedir pra ele passear, ele é taurino? É. Ele é. Ah, meu filho. Isso aqui é uma preguiça em pessoa. É verdade. Mas trabalha feito louco. Só quem trabalha mais do que a gente é o capricórnio. Meninas casem com o homem de capricórnio. Porque ele vai ter uma casinha, duas casinhas. O cara trabalha. O cara tem dinheiro. Agora, touro é uma maravilha pra ganhar dinheiro também. Ó. Ó. Que delícia. Ela manda e você, tá? Márcia, você sabe tudo mesmo. Modo de dizer, né? Ela é boa, né? Ela sabe tudo. Você tá pensando que ele é bobo, é? Hã, hã, hã. Trabalhador pra caramba, não é? Ele é. Ele é. Mas pra passear, ele quer te matar pra ir pro shopping. Não é verdade? Exatamente. Coisa horrorosa. Qualquer lugar que existe, ele deita e dorme. Nós. Eu sou assim. Eu quero deitar. Eu quero ruminar, sabe? Eu sou... É. Aquela comida aiada... Ele é magro pra ser touro. Aquela comida aiada no meu estômago. Eu comi dois pastéis antes de vir pra cá. E tá comendo coxinha. Sete de manhã, né? E vou acabar com isso aqui. Sete de manhã. Não, exatamente. Gêmeos. Tem alguém? Poderá ter uma dificuldade de manter o foco. Cadê? E quem é, Gêmeos? Ela, ela. Tá desfotada. Cuidado, hein, que você pode ser a próxima. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Márcia. Eu tô... Ô, desculpa. Márcia. Ô, foi... Márcia. Tô brincando. Você sabe que eu tô brincando. Jamais eu falaria, né? Porque você precisa ter foco. Só dela comprar coxinha pra mim, ela já é abençoada. Ela já é demais. Olha, pode dar início aqui ao teu trabalho. Ou você vai ter uma promoção. Ou alguma coisa nova. Tá? Tá solteira, filha? Então, eu vou ler inteiro pra vocês. A eclipse solar em Libra, em 14 de 10, anota essa data. Significa novos começos, envolvendo relações amorosas não comprometidas, que podem dar início a algo muito mais sério. Não tá bom? Com essa data, 14 de 10. Tá? Então, vem aí. Pois é. Se você já estiver casado, considere... Vai dançar com o seu par. Dançar um pouco. Dinheiro. Se estiver trabalhando, profundas reestruturações e parcerias novas e dinheiro entrando. Se estiver procurando emprego, mostra porque que veio. Então, vai ter emprego. Saúde. O reino ainda vai estar em touro, onde fica até 2026. Dessa maneira, você continua mexida no teu inconsciente, sabe? Cuidado... Terapia, filha. Você tá fazendo? Tô errada? Fala que eu tô errada. Não, mas é porque ela vai estar mexida até 2026, gente. É. Eu tô falando seríssimo, Geminiano. Terapia. Tô falando sério, filho. Você vai aquietar o teu inconsciente. Tá bom? Câncer, alguém? Seus instintos serão aguçados. Família vai chamar o teu foco aqui. Você poderá, inclusive, estreitar laços e constituir família e casar. Ó. Tá bom, tá bom. Cuidado. Vai passar por um período em que você tem que trabalhar seus vícios e paixões. Canceriano, quando dá pra manguaçar, velho. Então, assim, é pra trabalhar. Não tô falando que é todo mundo pingusto, não é isso. Mas eles são tão românticos. Você para de alguém, vai beber mesmo. Então, toma cuidado. Dinheiro. Buscar um novo emprego ou cargo novo pra você. Liderança. Tá bom, tá bom. Tudo bem. Não é? Tudo bem. Eu sei o que eu tô fazendo. Será uma... Gente, o Fábio... O cara, ele sabe quem é a mãe dele. Eu sou touro com touro, vira escorpião. Touro com touro, acendendo. E lua escorpião. Sou sensitiva à flor da pele, velho. Qual o seu ascendente? Leão. Não, esse é o seu signo. E ascendente? Leão. Também? Meu Deus. E a lua? Aquário, eu acho. Aquário é visionário. Aquário é visionário. Você tem que dar esses negócios que você faz aí de cabeça pra baixo, sabe? Visionária. Mudar... Fazer coisa nova. A lua em aquário. Você fica feliz. Você tem que fazer coisa que ninguém fez. É isso que eu quero dizer, tá? Procure. Voltando aqui, onde que eu tô? Câncer. Saúde. Momento pra cuidar da saúde psicológica. E fertilidade. Caso esteja querendo ter neném, vai ter neném. Leão. Ai, vamos lá. Vou ler todo, tá? Se eu for só. O magnetismo do Leonino terá ênfase e abrirá oportunidades. Deverá fazer um verdadeiro balanço por final de ciclos na sua vida. Você tá sem prazer no trabalho? Tente de achar prazer. Mais prazer. Procura, minha filha. Começa logo. Como é que chama aquilo que eles fazem? O Maurício? Ela no stand e não sei o que. Ela tem cara pra isso. Você já tem, né? Terá um, no amor terá um, vou ler, período favorável e amadurecimento afetivo. Se estiver comprometido, o nível de cumplicidade vai estar em alta. Se entregue, tenha confiança nele. Dinheiro. Se estiver trabalhando, previsões pra você que aponta pra entrada de dinheiro, é preciso tomar cuidado pra não cometer erros. Se estiver procurando novas coisas, muito bom pra você a partir de novembro. Família. Os movimentos familiares estão atrelados à vida profissional, podendo gerar desentendimentos. Faz sentido. Faz? Minha família toda trabalha comigo. Nossa senhora. Verdade? Meu irmão, minha mãe, meu pai antes, no caso. No meu caso. No meu caso. Saúde. Mas você é visionária, cara. Você que tem que puxar. Por mais que eu queira... Eu casei com um cara de leão. Por mais que eu queira dizer que estou puxando o seu saco, eu não estou. Leão é um cara generoso e você doa mesmo. Sua família ganha porque você existe. E é esse o seu papel. Mas você tem uma coisa que você tem que cuidar. Higienizar a mente pra fazer coisa nova. Entendeu? Você não tem que ficar no dia a dia, essa bolsa aqui... Não, minha filha. Ele que põe a bolsa aqui e pá, pá, pá. A luz está errada. Você tem que estar criando. Que é o que você veio fazer. Que é o aquário. Falei demais, velho. Você manda falar e depois fica olhando? Não. Pode falar, mas você pode falar. É porque você está encaixando, molha. E olha que... Pra te contar uma coisa. Eu conheço ela tem um ano. É. Tipo, uma vez que a gente se viu. Mas agora a gente está muito unida por conta do pódio. E eu já sei de muitas coisas que estão acontecendo. Bate muito. Não sei de outras coisas, mas o que eu sei bate. Saúde. Pouco açúcar, menos sedentarismo e pouca bebida. Ah, está de boa, então. Virgem. Será um ótimo momento pra você se conectar com você. Autoconhecimento. Porque você está absorvendo muita energia negativa ao redor. Aliás, é o que mais encosto tem. Seguindo de virgem. Eu sou mestre de reiki. Vocês sabem disso. Façam reiki número um e número dois. Não estou querendo vender curso que eu tenho mais de 2.200 alunos. Não, na boa. No mundo inteiro. Mas o cara que tem encosto igual o virginiano e o capricorniano. Eles têm que se auto-aplicar ao reiki. Sim. Pra equilibrar os chakras, vulgo fechar o corpo. Então eles têm que aprender a fazer isso. Eles têm que cuidar, né? Então assim. Olha aqui. Você vê. Deverás cuidar mais da sua espiritualidade. Você pega a mediunidade de cura e outra mediunidade de empata. De empatia. Se ela está triste, eu pego. A virginiana é assim. Ah, tá. Ela se mistura com a energia alheia. Deus me livre. Está solteiro? Com a retrogração de Vênus ocorre agora, 22 de julho e 3 de setembro, você vai repensar a forma com quem você se relaciona. E vai chegar alguém novo. Quer dizer, está solteiro? Se tiver de paquera, não é. Vai ver a gente nova. Está comprometido? Cuidado para não ceder e firmar compromissos mais do que você precisa. Tipo, vou lavar, passar, cozinhar, amar, 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 marido. Vai dar mal. Fica um pouco na sua. Dinheiro. No momento que você vai ter, vai ter grana. Todo o seu esforço vai ser recompensado. Está procurando emprego? Para você não se frustrar, não peça para amigos, que não vai dar em nada. Vai sozinho, cara. Vai no liquidinho. Amigo, é tudo bobagem aqui nesse caso. Está falando comigo, Fábio? Ela é demais. Cuidado com puxada de tapete, virginiano. Família, muita briga. Pau, pau. Fazer o quê? Saúde. Já está sabendo. Não briga. É verdade. Saúde. Está bom. Só comer menos.